Que o filho do rico chama o que? Luiz Otávio. E o do pobre, Creverson! Creverson! Ninguém chama o Creverson de Cleverson. A avó chama de Creve, os amigos de Crevinho, o pai de Paçoca. Minha mãe tem o dom de estragar o nome das pessoas. Eu tenho uma tia que se chama Tereza, ela fala Tere e para. Eu tenho um primo que se chama Cristiano, ela fala Tiano e para. Eu tenho um tio que o nome dele é inglês, cara. O nome dele é inglês, é Wilson. A minha mãe fala, Wilson!